Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos abordar aquelas situações que precisamos falar algo e, então, nesse momento, não conseguimos fluidez, gaguejamos e enroscamos nas palavras. Pessoal, compreenda que, nesse momento, o gaguejar, é claro, nessa situação, se não há nenhuma patologia, pode ser por um nervosismo, é um gaguejar só de momento, uma palavra que você tenha dificuldade de pronunciar naquela situação. E como corrigir isso? Bom, isso é simples, articulando bem as palavras e treinando antes. Observem que sempre volto ao ponto sobre o treinamento. Por que isso? Porque treinar é fundamental. É isso que te dará os indicativos do que você precisa melhorar. Se você gagueja na pronúncia de uma determinada palavra que você não está habituado a falar, porque, geralmente, é isso que ocorre, se ela não for necessária, ou seja, se não é uma expressão técnica da sua área, você pode substituir por um sinônimo. Esse é o caminho, tudo bem? Há situações, pessoal, que nós temos a dificuldade com palavras específicas, que pode te levar a gaguejar ou, simplesmente, uma dificuldade de falar. Então, nesse caso, se você puder, substitua sem nenhum problema. Se não puder substituir, aí sim, você terá que treinar. E treinar, e treinar, até que saia de forma natural, certo? Há também expressões de outros idiomas que podem trazer dificuldade. Nesse caso, também, o treino é sempre o melhor caminho, se não tiver um jeito de substituir aquela palavra. Agora, se falta vocabulário, você não consegue achar sinônimos, porque o seu vocabulário está limitado, então, a saída é leitura constante para conseguir corrigir esse problema. Certo, pessoal? Bom, agora vamos falar de como superar, de uma forma geral, esses problemas mais comuns, que é um treino muito simples, que dá para você fazer diariamente, certo? Até que você se sinta, assim, confortável e consiga corrigir esses principais problemas, pessoal, que, de verdade, são simples de corrigir com treino, certo? Porque, após corrigi-los, você pode diminuir o ritmo do seu treino diário, certo? Mas, até lá, a necessidade de uma disciplina para você incorporar essas novas palavras, esse novo vocabulário, certo? A recomendação é que você treine dia sim e dia não, certo? Até que não precise mais treinar. Então, pessoal, vamos lá? Vamos ver, então, como se dá esse treino? Bom, pessoal, é o seguinte, você escolha um trecho de um livro bem escrito, tá? Não pegue, assim, qualquer coisa para você ler. Pega um clássico da literatura, por exemplo, tá? E vá fazer a leitura. Só que não é uma leitura comum. Vá ler o trecho em silêncio duas vezes para você conhecer aquele conteúdo. Aí, você vai ler esse mesmo trecho duas vezes em voz alta gravando, certo? O ideal é gravar. E por que isso, pessoal? Para que você possa avaliar depois, tá? Então, não se sinta pressionado. Leia como você normalmente lê, porque aí você vai conseguir assistir o vídeo e identificar os problemas da sua leitura, que geralmente vão aparecer. Ah, eu não consigo falar tal palavra. Ah, eu me enrolei aqui, nesse trecho. Eu falei muito alto. Ah, eu falei muito rápido. Eu falei devagar demais. Eu gaguejei nesse trecho. Então, você vai conseguir identificar qual é o problema, tá? Porque você vai ouvir várias vezes aquela gravação. Depois, você vai dar uma nota de 0 a 10. E seja honesto na sua avaliação, tá? Não seja nem muito rigoroso, tá? Assim, ah... Ou então, assim, muito... É... Muito... Conivente com você, tá? Ah, tá bom, assim serve. Não, tá? Dê uma nota real de qual foi o seu nível de leitura. Depois, você vai ler em voz alta, mais duas vezes de novo, aquele mesmo trecho, corrigindo os problemas que foram apontados. Bom, você fez mais uma leitura e percebeu ainda que tem vários problemas? Selecione um por vez e aí faça a leitura de novo, tentando corrigir esses problemas. Porque, pessoal, só o fato de você ler várias vezes em voz alta já vai melhorar a sua forma de leitura, com certeza, e também a sua pronúncia. Certo? Então, mão na massa. Faça a tua experiência e deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou. Até mais!